Todo mundo tem a sensação, e é mais do que uma sensação, que a fronteira do conhecimento está evoluindo cada vez mais rápido e que é cada vez mais difícil se manter na fronteira do conhecimento. Isso é verdade. Será cada vez mais verdade. E isso tem duas consequências. A primeira, que sim, é cada vez mais difícil se manter na fronteira do conhecimento, mas a segunda, que cada vez é mais valioso para quem consegue fazer isso. Os ganhos que isso gera para quem faz são cada vez maiores, exatamente porque é cada vez mais difícil de fazer. Tem um conceito antigo de científico que torna isso bastante claro, chamado de vida média. A vida média é o tempo estimado para a quantidade de alguma coisa cair pela metade. Esse conceito nasceu inicialmente para a radioatividade. Quanto tempo levava para a radioatividade de determinadas substâncias químicas para cair pela metade do que era originalmente? Mas isso pode ser usado para quanto tempo o nosso organismo leva para expelir uma droga, ou pelo menos metade da droga que foi absorvida, para uma campanha de marketing. Quanto tempo leva para que metade das pessoas que vão ser impactadas pela campanha sejam atingidas e vale para o conhecimento, que é onde eu queria chegar. O Samuel Habersmann fez um livro e uma pesquisa sobre a vida média dos fatos, que é, ao longo do tempo, a fronteira do conhecimento evolui. Em outras palavras, a gente acreditava que as coisas funcionavam de uma determinada forma e descobre que tem uma outra teoria que explica melhor os fatos do que aquela e substitui aquilo ali. A partir disso aqui, você pode calcular a vida média da informação ou do conhecimento. Em 1947, Derek Sola Price estimou que a quantidade de fatos científicos conhecidos dobrava a cada 15 anos. Quando a gente inverte isso aqui, a gente vê o seguinte. Há um século, levava 35 anos para metade do que um engenheiro aprendeu na escola ser substituído por conhecimentos novos e melhores. Nos anos 60, isso já havia acelerado muito. Em 10 anos, o que o engenheiro aprendeu na escola, metade daquilo já não era mais como ele tinha aprendido na escola. Atualmente, leva de 2 anos e meio a 5 anos. Por que isso é importante? Se a gente assumir que aquele engenheiro não vai esquecer absolutamente nada do que ele aprendeu na escola, significa que nos anos 60, ele tinha que estudar uma hora por dia para conseguir manter o nível de conhecimento dele igual. Em outras palavras, se ele estudasse uma hora por dia, 10 anos depois, ele teria adquirido 2.400 horas de novos conhecimentos que substituiriam a metade que é a metade que deixou de ser a fronteira do conhecimento anterior. Na escola, ele estudou 4.800 horas, só que 2.400 horas do que ele aprendeu já não vale mais. Ao longo de 10 anos, ele repôs isso aqui. Então, ele precisava estudar uma hora por dia apenas para se manter no mesmo nível que antes. Só que hoje, são necessárias de 2 a 4 horas por dia de estudo só para ficar onde está. Se você quiser melhorar e saber mais do que você sabia quando você saiu da escola, você precisa estudar mais do que isso diariamente para estar melhor preparado do que quando você saiu da escola. Por que isso é tão importante? Porque na prática significa o seguinte, todos nós estamos correndo numa esteira que anda cada vez mais rápido apenas para ficar no mesmo lugar, a gente está precisando correr também cada vez mais rápido ou, olhando de uma outra forma, estudar cada vez mais. Se a gente não fizer isso, quer dizer, no caso do exemplo do engenheiro, se ele não estudar essas 2 a 4 horas diárias, significa que dia a dia, ele está cada vez sabendo menos em relação a quanto ele sabia da fronteira do conhecimento de quando ele saiu da escola ou quanto alguém que está saindo da escola hoje sabe. Por que isso é importante? Porque quanto menos ele estudar e mais rápido o conhecimento dele for ficando obsoleto, maior o risco que ele vai acabar sendo substituído por alguém que acabou de sair da escola e que está com o conhecimento mais atualizado. Isso aqui na prática não vale só para as pessoas, vale para os modelos de negócio. Por que os modelos de negócio estão ficando obsoletos cada vez mais rápido? Pela mesma razão. Porque a fronteira do conhecimento está evoluindo cada vez mais rápido, o que também derruba os modelos de negócio. E é exatamente por isso. Porque o nosso conhecimento e que os modelos de negócio estão ficando obsoletos cada vez mais rápido, que manter-se na fronteira do conhecimento, saber mais e por consequência a capacidade de aprender é cada vez mais importante. E é por isso que a gente criou o PeopleAid. Para tentar ajudar as pessoas a se manterem o máximo possível nessa fronteira do conhecimento e mais do que isso, adquirir conhecimentos que fazem com que elas sejam mais amanhã do que elas eram ontem. Porque sem fazer nada, a gente vai ficando cada vez mais para trás.